O bagual moro resolveu me estribetar Em seguida a levantar Tanto campeava o estribo Mas que eu me refei O homem contra o cavalo E o resto é pura bomba de piada O cabelo é traído O bagual tranquilo Não se atingava o bocado Ele levantava gostado Para o ponto de enfrentar Ele vencido por causa do vento forte Caras do batendo forte Com ganas de pescar Ele vencido por causa do vento forte Caras do batendo forte Com ganas de pescar E as casareiras que eu não trago nem frente Resolveram o meu motente Sentindo a força na perna O que se passa na cabeça de um patuto Que agarrou todo o mundo E do vento que ele governa Pegou na volta com capuete Já fodeado Mas já me encontrou estribado E não por cima de lua Nem foi na boca Caiu sentado na cola Já que frequenta a escola Da velha do machado Você não ganha Vamos convidar esses amigos aqui Deixando-lhe lá Caceta de 16 anos Com a maior palma da mão de vocês Batendo no compasso da malta De ponto cunhudo É aí que eu me refiro Jornilá Levei os ferro e levei o quero, quero O cavalo que eu consiga O respeito do meu campeão Deu mais um estalho E viu o que sentou o mal Seguiu mascando o ocaso Contrativo e de rodeio Sentou-lhe Sentou-lhe as médias por entre os dedos Dos mistérios e segredos Deixou-lhe o vício Matarudo Se esprender o canço Deu mais um estalho Deu mais um estalho Segredo a cabo Deve ser O braço Já vou ao Tracer outro Cunhudo Se esprender o canço Deu mais um estalho Segredo a cabo Deve ser O braço Deu mais um estalho De um ativo que agarrou de outro mundo E eu tento me derroberna Pegou na volta com carquetes de afogado Mas já me encontrei tirado E eu vou se bater no ar Eu fui na boca, caiu sentado na cola Já que frequentei minha escola Da velha dona chá, voa Da velha dona chá, voa Da velha dona chá, voa Da velha dona chá, voa